Peraí, esse cenário é verdadeiro ou ele é falso? Acho que é verdadeiro. Inflávio, tudo bom, Inflávio? Opa, Cid, beleza? Boa noite. Boa noite, chat. Inflávio, a pergunta que não quer calar, você treinou no espelho o seu discurso de um minuto? Oh, com certeza, ó, tá na ponta da língua, só que não. Oh, louco! Se prepara, hein, se prepara, só tem um minutinho. Você é o cara que dá mortal, né? Isso, sou eu mesmo. Será que vai ter mortal na apresentação, mano? Eu não sei, o chat já tá, dá mortal aí, dá mortal aí. Eu quero ver o mortal, eu quero ver o mortal. Vai ter que tomar 10 segundos pra se apresentar e dar o mortal. Ah, agora eu quero ver. Inflávio, 10 segundos é 1 minuto, né? 1 minuto pra você na tela, valendo. Bom, boa noite, Aro, boa noite, Cid, boa noite, chat. Meu nome é Flávio, eu tenho 23 anos, eu trabalho como porteiro virtual. É um trabalho meio estranho, mas tudo bem. Eu gosto muito de Zelda, como deu pra perceber, né? Meu quarto aqui, super realista, eu também tô com roupa. Eu sou fã de full metal também, eu tenho algumas tatuagens no corpo de full metal. Eu gosto de fazer parkour, então sim, eu viro mortal em todo lugar que eu vou, esse é o meu hobby preferido. Com a quarentena tá meio difícil de fazer isso, mas já que eu tô aqui, então eu vou fazer pra vocês. Eu só vou ter que desmanchar o meu quarto um pouquinho, mas tudo bem. Não, teu quarto tá ótimo. Eu gostaria de saber o que é um porteiro virtual. Puta que pariu, o que que é isso? Meu Deus do céu, o quarto dele mudou. Meu Deus, ô meu Deus. Ai, ele é bom. Ai, ele é bom. Caralho, o quarto dele voltou. Puta que pariu. Haru, quando eu te vi, meu mundo girou. Ó, boa. Quando eu te vi, meu mundo girou. Ai, caralho, essa seleção. Essa seleção tá maravilhosa. Ai, eu tô adorando esse zap e calote já. Já tô achando um arce. Posso perguntar o que que é um porteiro virtual ou a gente deixa pra depois também? Eu pergunto porque eu fiquei curioso também. O que que é um porteiro? Eu quero saber o que é um porteiro virtual. Ah, é basicamente a mesma coisa que um porteiro, só que não tem, tipo, eu cuido de vários condomínios ao mesmo tempo e um escritório separado aqui no centro da minha cidade. Então eu posso cuidar de condomínios de outra cidade. Tem um condomínio em Dayatuba. Caralho, eu nem sabia que isso existia, mano. Quando você falou seu porteiro virtual, eu achei que você era viciado no Rabu Hotel. Já fui, já fui, já fui. Mas hoje em dia sou um porteiro mesmo. Legal, legal, né? As profissões estão mudando, né? Estão se adequando aos novos tempos. Tá aí, tá aí o Iporteiro.